Todo mundo sabe, eu tenho um filho gay, mas uma das minhas alegrias é ver todo mundo não saber quem ele é, a menos que eu diga. E ele não está escondendo nada de ninguém, ele só não anda com nada na testa. Eu já disse aqui que o irmão dele, o Davi, que é 11 meses mais novo, ele disse que uns 2, 3 anos atrás na casa do Davi estava tendo uma festa e o Ciro estava lá. E a noite inteira. E chegou duas duplas de casais gays, foram levados por amigos, de amigos, chegaram lá na festa da casa do Davi. Mas de repente o Davi está vendo aquele negócio assim esquisito, uma pegação, um remelexo, um rebolexo, desnecessário para lá e para cá, aquela coisa afetada. E o meu filho, irmão dele, quieto num canto, conversando e tal. O Davi disse que esperou assim uma hora, uma hora e meia, para ver se parava, para não ser indelicado. E os caras só jogando penas e penas. Aí o Davi disse que chegou e o Davi é um cara sujeito macho. Chegou para ele e falou, escuta aqui, vem cá, vou falar contigo aqui no particular. Você está vendo aquele cara ali? Eles olharam os dois e disseram, pois é meu irmão. Ah, é teu irmão? Ele é gay. Ah, ele é gay, é. Mas não é viado. Agora, você, cara, não é gay, é só um viadaço. Ou vocês assumem uma postura de gay homem, ou eu vou pegar você pelo fundilho e botar viado ou põe na rua. Gay entra na minha casa. Gay homem, gay mulher, gay mulher. Gay que sabe se relacionar com o próximo. Gay que não faz de onde chega uma parada. Gay sem histrionismo. Assim como eu sou um heterossexual, não histriônico. Não chego balançando, não chego. Olha aqui, ó. Tem aquilo roxo, ó. Mas, ó. Tá vendo aqui, ó, comi uma roca. Sabe quantas eu já peguei na vida? É. Patético, cara. É a mesma coisa, é a mesma idiotice. Por um lado e pro outro. Sim. É a mesma embabacamento. Nojento. Então, para com isso. Para de ser vitiminha. Para disso. Vira homem. E não faz disso um romance espetaculoso. Porque senão isso aviada a alma. A outra coisa que é aviada a alma é a autopiedade. Nessa história. E essa exacerbação de, ai, eu nunca esperei que os irmãos me tratassem assim. Que planeta você andava, rapaz? Olha e volta. Você tá pensando que a mesma coisa não vai acontecer contigo? Presta atenção. E aí? É isso aí. Aí ele só volta aqui, você tava falando com ele, ele fala, não reclame pelo que houve comigo. Foi pro jornal na época, Caio. Até pro Cidade Alerta, devido a agressão, o cara saiu no Cidade Alerta. Que, um rapaz? É. Eu já queria ficar longe de um cara que vai pro Cidade Alerta. O cara foi pro Cidade Alerta. Pô, resolvi isso no nível da... Ele apanhou na praça. O rapaz e ele também. O pastor. O pastor também. O pastor foi pro Cidade Alerta? O pastor foi pro Cidade Alerta. Amigo, vai, tome todas as medidas judiciais, mas não faça disso uma espetaculosidade. E depois não fica um pena de você, por ter chamado tanta atenção, além da surra na praça, ainda vai pro Cidade Alerta. Imagina se eu vou levar uma coça e depois vou reclamar no Cidade Alerta. E eu quero esconder isso. Deixa eu resolver isso nos âmbitos e nos fóruns adequados. Não, mas pelo que ele tá dizendo, Cidade Alerta cobriu a surra. Cobriu a surra? É. Fez a cobertura da pancadaria que rolou na praça por causa da história dele com o menino. Mas ele entende, entendeu aqui a questão da igreja que ele frequentava. Ele tem que andar com sobriedade, deixar esse assunto pro lado, não fazer disso uma bandeira, e não cair naquela atitude nem havia dada, auto-vitimada, e nem tampouco no reacionarismo odiento, ento, heterofóbico, porque tem gente que é tão perseguida pela homofobia, de milhares, que acaba indo pra outro polo e assumindo uma heterofobia canina, raivosa, que transforma você num ente idêntico àquele que quer te matar, quer te destruir. A única coisa que você pode fazer é ficar livre disso agora, mudar de áreas, arranja um emprego normal, vai trabalhar tranquilo, tenha uma vida ordeira, mansa, calma, ame quem você amar, não seja promíscuo, seja sincero, seja discreto, não seja um cara que anda com uma abóbora na cabeça, pare de carne e mirandismo em qualquer que seja a procissão da sua existência, passe como Jesus, como Jesus. Jesus era um homem tão discreto, e olha que ele fugia da publicidade, fugia de não sei o que, não me exponho a publicidade, curava e dizia, não contem pra ninguém, cura um mudo e diz, não contam pra ninguém, um pedido impossível. E o mudo saiu contando. O mudo ficou três dias falando, Jesus, 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 nunca falou nada. O mudo... Explode. O que foi a... Três dias, depois falou, eu não aguento mais. Ah, ele me procurou, eu era gaco, já não sou. Pois bem, imagina, um gay tem que ser como Jesus, não é? Toda hora tem alguém aqui gay dizendo que quer ser discípulo. Olha pra Jesus, vê se Jesus era uma carne e miranda da salvação. Sabe, olha só como eu curo. Contem para todos, Lázaro ressuscitou. Nossa, eu sou eu, vai abalar. Vai abalar. Vamos fazer uma parada para dentro de Jerusalém. Ai, minha gente. Então, olha, heterossexual tem que ser como Jesus. Homossexual também. Aí acaba a viadagem. Acaba a discussão, acaba a viadagem. Só fariseu é que vai aparecer depois disso. Mas quando todo viado vira homem, mulher, sóbrios, como Jesus, só paga mico o fariseu. Antes disso, todo mundo é um mico só. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você.